Salmo 11, versículo 13 E diz assim a palavra de Deus Se forem destruídos os fundamentos Que poderá fazer o justo? Pai querido, abençoa a leitura da tua palavra E agora o nosso devocional Pedimos a tua bênção, a tua direção Que o Senhor nos edifique Fortaleça fundamente a nossa fé Pois oramos em nome de Jesus, amém Nós temos falado, que a Bíblia faz essa pergunta Se forem destruídos os fundamentos O que poderá fazer o justo? Parece que a resposta aqui da Bíblia É que não pode fazer mais nada Se você destruir as bases O prédio cai Parece que a Bíblia está falando que Esse grande cuidado deve ser por causa desse fato Se você destruir os alicerces Não há como segurar o prédio Não há como segurar a construção O prédio vai cair Mas talvez Deus também esteja dizendo pra gente Que se forem destruídos Uma possibilidade Quer dizer que nós devemos lutar Para que não caiam Para que não sejam destruídos os fundamentos Talvez esteja essa ideia Porque ele coloca num subjuntivo Numa possibilidade Então se há uma possibilidade Devemos lutar pra que não ocorra Não se realize essa possibilidade Então talvez esteja nos chamando Pra fazermos umas precauções Tomarmos algumas prudências E se alguma dessas bases Tiverem sido abaladas É reconstruir O mais cedo possível É reerguer Ou fortalecê-las O mais breve possível Fazer isso com prédios Quando uma coluna Foi desgastada Se for um bom engenheiro Se for um bom cálculo Eles fazem umas escoras E refazem aquela coluna Não vão fazer como aquele prédio Que houve ali na aldeota Que o engenheiro mandou Quebrar mais a coluna E o prédio caiu todo Aconteceu ali na aldeota Então não é assim que se faz Se coloca as escoras E se fortalece então As colunas Talvez eu esteja também falando Sobre isso Para o seu povo De Israel E para a sua igreja Se algum fundamento Tivesse sido atacado Tivesse sido ruído Estava sendo Já com sinais De desgaste É hora de você Fortalecer É hora de você Restaurar Esses fundamentos E a palavra importante Que ele fala aqui É que ele fala De fundamentos Fundamentos É aquilo que segura A construção E ele diz Se forem Abalados Se forem Destruídos Os fundamentos Porque muitas vezes Nós ficamos Tendo cuidado Com as coisas Que estão Sobre o fundamento Sobre as aparências Quando o inimigo Sabe que uma boa Uma destruição Que seja realmente eficaz Não é somente Na parte exterior É quando se destrói Os fundamentos Quando se destrói As bases Os mísseis Tudo que vai ser lançado As bombas São sempre Direcionadas Para os fundamentos E a gente tem que ver Quais são os nossos fundamentos A nossa fé Para nós mantermos isso Acho que nesses últimos dias Uma das coisas Que as igrejas Que são Comprometidas Com a palavra de Deus Tem que cuidar Muito disso Com seus fundamentos Se os seus fundamentos São bíblicos Porque quando Nossos fundamentos São as nossas opiniões Opiniões mudam E devem mudar Opiniões é opiniões Mas se o fundamento O princípio For bíblico Aí nós devemos Nos segurar Porque ali É que segura Toda a nossa Construção Da igreja A construção Das nossas vidas A construção Das nossas famílias Há muitos anos Há muitos anos Atrás Nós fomos Criticados Porque nós Tínhamos bateria E nós Fomos Muito Criticados Falaram Mal Da nossa igreja Porque a nossa igreja Não era fundamentalista Não era conservadora Porque tinha Usávamos Bateria Isso há Trinta Quase trinta anos Atrás E quando os Colegas Viam com essa Conversa Para mim Eu perguntava Para eles Se o fundamento De não usar Bateria É bíblico Não Mas Não convém Aí Essa é a sua Opinião Quer saber Da bíblia A bíblia faz Essa acepção De instrumentos Não fala De um louvor Que seja realmente Correto No sentido Um ritmo Que seja decente Uma letra Que seja realmente Bíblica Mas você está Falando de Um Instrumento Né Cadê a base Bíblica Para isso Não Pastor Nogueira Mas Se a igreja Usar bateria Hoje Daqui a 20 anos Ela vai estar Já dançando Mas você Já é Um Vidente Né Já é um Vidente Porque está Dizendo que Se usar Hoje Daqui a 20 anos A igreja Que usa Bateria O pessoal Já está Dançando Olha que Evidência É essa Você agora É um Profeta Que vai Dizer Isso E falamos Para esse pessoal Nossa igreja Já está Há 30 anos Usando Bateria E cada vez Somos mais Conservadores Mais cuidadosos Na área De música Cadê Os Videntes Cadê Os Profetas Os que Previam Isso Porque a Opinião Era humana A opinião Era das Pessoas Não era Bíblia Então Devemos ter Muito cuidado Sempre com isso Na nossa igreja Na nossa vida Em todas as coisas O que for Bíblico Nós não arredamos Um milímetro Porque se Arruinar Os fundamentos O que Poderá Fazer O justo Nada Isaías Capítulo 8 Quando você Pega aí Versículo 20 Nós Encontramos Uma situação Muito parecida Muito tempo Depois Né A profeta Isaías Foi do Século Oitavo Nós estamos Estudando um pouco Do profeta Isaías Aqui na Nossa escola Dominical Porque estamos Estudando Isaías 52 Isaías 53 Mas Isaías Foi do Século Oitavo E Isaías Viveu numa época Difícil de Israel Porque ele Como viveu Nesse século Foi o século Em que O reino do norte Que a capital Era Sambaria A parte Do norte De Israel Foi destruído Pela Síria E quando A Síria Veio Destruindo Tomando E Saqueando Destruindo As cidades Do norte E a última Cidade Foi Sambaria Que era a capital O que aconteceu É que As pessoas Que sobreviviam Conseguiam Fugir Ficaram Refugiados No reino Do sul Que a capital Era Jerusalém Mas só que Esse reino Do norte Que estava Sendo dizimado Pela Síria Pelo Esse ataque A sírio Pela Invasão Do império A sírio Esse reino Do norte Já tinha se Desviado Dos caminhos De Deus Há muito tempo Eles eram Os idólatas Eles eram Necromantes Eles adoravam Ídolos Eles já tinham Abandonado Os princípios De Deus A paz De Deus Há muito tempo E quando Esse povo Refugiado Fugindo Dos ataques Se refugiados Se refugiados No reino Do sul Que ainda Pelejava Para se manter Fiel Esse povo Influenciou O povo Do sul O povo Do reino Do sul Do reino De judá Do reino Que a capital Era Jerusalém E houve Muita má Influência Muitos Do reino Do reino De judá Ficaram Também Se envolveram Com idolatria Com necromancia Com práticas Horríveis Horríveis De afastamento Do senhor Então Por isso que Deus No século oitavo Levantou Muitos profetas Para que pudesse Barrar isso Para que pudesse Preservar O povo E um dos argumentos Que Deus vai mandar É esse que está Em Isaías Capítulo oito Versículo vinte Onde ele diz A lei E ao testemunho Se eles não falarem Segundo esta palavra É porque não há luz Neles Ele A ordem de Deus Era o seguinte Qualquer decisão Qualquer discussão Qualquer pleito Que for Doutrinário Que for de Coisas De Da Acerca Da fé Recorram A lei E ao testemunho Se não for baseado Na lei E no testemunho Não há luz É das trevas É errado Então O profeta Estava sendo Chamado por Deus E outros profetas Também do século oitavo Para que pudesse Preservar O reino De Judá E a única forma Que seria Que poderia fazer isso Era se eles Se guardassem Conforme A lei E ao testemunho É muito interessante isso O nosso Irmão Né Do século XVI João Calvino Ele comenta Esse versículo Porque foi um tempo De reforma João Calvino E ele diz Que a lei E o testemunho Né Corretamente É uma boa Interpretação Correta Se referem A palavra De Deus A lei Está se referindo As ordens A lei Não é somente O pentateuco Era o que Deus Já tinha revelado Até então Então a lei Se referia A própria Palavra de Deus Que tinha A autoridade Que dava ordens Não eram opções Era lei Não era A questão De escolher Se ia Ou não Obedecer Quando Deus Mandou usar A palavra Lei É para dizer Que era Obrigação Que era Dever A toda Doutrina Toda a vida Todo o comportamento Está baseado Na lei Era obrigação Lei é lei E quando ele Chamou a palavra De Deus De testemunho Ele estava Evocando A autoridade Porque era O testemunho Que Deus tinha dado Ao povo De Israel Então quando ele diz A lei Obrigação E testemunho A autoridade De Deus Sobre o povo De Israel Então É o que nós Aprendemos no Salmo 11 Versículo 3 É o que nós aprendemos Na Bíblia Sagrada Qualquer coisa A lei E ao testemunho Qualquer coisa A palavra De Deus Ao que a Bíblia Ensina Não as minhas Previsões Não os meus achos Mas o que a Bíblia Ensina Igreja Batista É fundamentalista Cristo é vida É fundamentalista Em que? Na palavra De Deus Nos fundamentos Bíblicos É interessante Que se você olhar Para esse texto De 8 e 20 Algumas coisas Ficam assim Bem Nítidas Bem fortes Desse Padrão Que Deus Estabeleceu Para isso Porque Uma interpretação Também Quando diz A lei E ao testemunho Se eles Não falarem Se Não for A base Esta palavra É porque Não há luz Neles Uma versão Outra versão Traduzia assim Eles não verão A luz Eles não verão A alva Ou eles não verão Amanhã Porque Que estava também Poderia ser Essa interpretação Eu creio que não é Mas essa interpretação Também Que as nossas Antigas versões Traduziam É que se Essas pessoas Não estivessem Colocando As suas doutrinas A sua vida A fé Na palavra De Deus Estivessem inventando Outra coisa Coisas extras Eles deveriam Morrer Eles não veriam A luz Da manhã Do outro dia Outras versões Se você consultar Eles trazem Essa forma De traduzir Que há uma Possibilidade De tradução Embora Não seja Talvez Muito certa Ele está falando Mesmo É que Se alguém Foge Da Bíblia É porque Ele vive em trevas Se decidirmos Se alguém decide Pautar a sua vida Ou igreja que decide Viver agora A sua A sua doutrina Não conforme A lei Ou testemunho É uma evidência Que ali Não há luz E luz Há luz De Deus Há luz Do Espírito Santo Há luz Da iluminação Que é uma das coisas Que Deus faz Na nossa vida Há muitas coisas Aqui Olha Se nós pegarmos O versículo 16 De Isaías 8 É uma coisa Muito interessante Como ele Antes de dizer isso Ele chama os discípulos Para fundamentarem Um compromisso Com essa lei E com esse testemunho Liga O testemunho Sela a lei Entre quem Entre os meus discípulos Antes dele falar Que toda Questão Deveria ser tratada À luz da Bíblia Ele chama os discípulos E diz Olha Liga Os meus discípulos Liga aqueles Que forem realmente Comprometidos Comigo Para que eles Sejam Associados Que eles sejam Comprometidos Com a lei De Deus Com os ensinamentos De Deus Há um grande ensino Aqui Se Nós Individualmente Estivermos Comprometidos Com a palavra De Deus A nossa igreja Ficará Sempre Comprometida Com a palavra De Deus E sempre Os nossos ensinos As nossas doutrinas Estarão baseadas Nisso A lei E ao testemunho Um dia Que fugirmos Isso Não estaremos Seguindo A luz De Deus Nós vamos Dedicar A alguns Algumas mensagens A partir de agora Sobre esses nossos Valores Esses nossos Princípios Que nós devemos Lembrar Relembrar Para que nós Possamos sempre Estar muito Cuidadosos Com os nossos Fundamentos Nós temos Uma preocupação De deixar Para essa Próxima geração Para essa Sequência Que vão nos suceder Né Esses princípios E vocês Devem ser Os guardiões Disto Tchau 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 Tchau